Conforme a Tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Mas me senti mais uma vez, a graça dá-lhe Tua paz, o coração, mais uma vez eu sinto meu pecado, pego pra Ti, ó Pai, ó Pai de amor, minha alma pede a Tua alegria, renova em mim o Teu amor, ó meu Senhor, aleluia. Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal, mais uma mega edição de vídeos feito com muito carinho pra você, pra você poder aí tá aprendendo, tirando suas dúvidas, levando aí seu aprendizado pra sua igreja, para o crescimento da sua igreja, do seu ministério, pra sua realização pessoal também, porque aprender violão hoje é uma vitória, uma bênção e nós trazemos aí sempre uma didática bem fácil, bem simples pra todos poderem alcançar. Quero agradecer a sua participação aqui, que você fique bem à vontade, que essa aula possa ser bênção na sua vida. Vamos pra aula em nome de Jesus. Então, como é que você vai aplicar aí esse ritmo? Usando esses três acordes que você já tá fazendo aí, Lá, Mi e Ré. Essa música, conforme a tua infinita graça, ela tem aí um ritmo diferente. Seria tanto um ritmo batido quanto um dedilhado diferente do que você tá pegando. Se for o dedilhado, seria isso aqui, ó. Conforme a tua infinita graça, é parecido com o que você já faz, sendo que esse não é com as duas cordas juntas. Seria só isso aqui, ó. Corda solta, tá? Ritmo batido seria... Se você for fazer batido, seria isso aqui, ó. Duas pra baixo. Uma pra baixo. Duas pra cima. Quatro pra baixo depois, ó. Uma pra baixo. Duas pra cima e quatro pra baixo. Como esses dois formatos de ritmo, tanto o dedilhado quanto o batido, pode dar um pouquinho mais de trabalho pra você pegar agora, eu achei por bem fazer esse ritmo basicão aqui, ó, que é mais rápido pra você pegar. Pra você já, se for o caso, tocar na igreja, ó. Só pra baixo, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Vai ficar só nisso, ó. Aí você vai cantar junto com o ritmo pra baixo. É só mesmo a batida pra baixo. Aí eu vou fazer devagar, né? Bem devagarzinho, ó. In, já pararia aqui. O ritmo. Aí pra mudar pro ré. Tá. Parou. Não pode esquecer que você estando no lá, a mão, o indicador vai pegar da quinta pra baixo. Quando você ir pro ré, o indicador pega da quarta pra baixo. Quando ir pro mi, pega todas as cordas. Tá? Então, não pode esquecer desse detalhe. Então, eu vou fazer bem devagarzinho. Deixa eu só trocar aqui de violão, porque esse violão tá doendo bastante a minha mão. Vamos lá. Aí aqui, tá? Parou. Conforme a tua finita para graça, ó, pai, perdoa as minhas transgressões. Então, você vai seguindo essa cifra que eu vou te mandar, tá? Eu vou mandar pra você a cifra simplificada, usando o acorde lá, o acorde mi e o ré nessa canção aí. Sendo que eu vou mandar a cifra toda, porque no vídeo aqui eu mostrei só a parte dessa primeira estrofa e o refrão. Então, aí você vai aplicar usando a cifra e usando esse ritmo aqui, que é bem simples, ó. Entendeu? Então, não tem muito mistério. É bem tranquilo esse ritmo, porque você vai ficar só assim, né? Deixa eu ver se dá... Você viu? Com qualquer outro ritmo que você for inventar sendo batido, não vai dar muito certo. Já tem que ser isso aqui. Chegamos aí ao final de mais um vídeo, pra glória e pra honra do nome do Senhor. Isso só foi possível, porque Deus nos deu forças. Isso só foi possível porque colocamos o nosso coração nesse projeto, desde o início. Então, eu quero agradecer a Deus por ter ficado até agora, você ter ficado comigo. E se esse vídeo foi útil pra você, seja um de nossos parceiros, seja um de nossos ajudadores. Irmã Maricélia, o que significa isso? Eu tô te pedindo pra nos ajudar. Quanto custa uma aula de violão? Quanto custa você precisar de uma... tirar uma dúvida pra aprender a tocar uma música? Pra poder levar esse conhecimento pra vida toda. Não tem preço, porque o conhecimento a gente leva pra nossa vida toda. Então, eu quero aqui te pedir, seja um de nossos parceiros. Às vezes você não pode enviar uma oferta um pouco mais alta. Envia o valor que você puder, que Deus for tocar no seu coração. Qualquer valor que você enviar, mas que você enviar de coração, ele vai ser muito bem recebido. E será muito bem semeado. Porque quando a gente dá algo pra alguém pra ajudar, a gente tá semeando. Se a gente tá semeando no reino de Deus, pode ter certeza que isso volta pra nós. Porque o nosso Deus não fica devendo nada pra ninguém. Tá bom? Tenha certeza que Deus vai recompensar você. E vai ser bênção pra nós. Porque a gente precisa dessa ajuda, pra gente tá mantendo aí o nosso trabalho, o nosso canal. A gente vive disso aí, da aula de violão, aula de teclado. A gente precisa disso. Que Deus possa te abençoar, honrar cada dia mais. Tudo aquilo que você semear, voltará pra você. Muito obrigada a todos. E até o nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.